Seu Deus vai fazer É, 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 milagres meu Deus vai fazer É, 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 milagres meu Deus vai fazer É, 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 milagres meu Deus vai fazer Como Ele fez nas bodas de Cana Água em vino Ele transformou Sua vida Ele vai mudar Vai te encher de poder e louvor Como Ele curou a mulher que sofria Ressuscitou lá na casa de Jairo Hoje o milagre vai acontecer Ele é o mesmo e milagre vai fazer É, 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 milagres meu Deus 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 vai fazer Ele multiplicou o peixe pão Alimentou a grande multidão Não vai faltar palavras no altar Porque meu Deus é o mesmo e Ele vai falar Não vai faltar quem renda adoração Quem santifique o seu coração Nem quem deseja estar no poder Não vai faltar quem renda adoração Não vai faltar quem renda adoração Não vai faltar quem renda adoração Milagres meu Deus vai fazer Ele abriu a madre da mulher de estéreo Lhe deu sete filhos, isso sim que é Deus Andou sobre as águas, acalmou o vento O que é pra ele, esse probleminha é seu Ele está presente Eu sinto a sua glória Ele está agindo Eu sinto, eu sinto a sua glória Ele está presente Eu sinto o seu poder Eu sinto o seu poder Milagres meu Deus vai fazer Ele vai curar, ele tem autoridade Ele manda, ele faz milagres Ele é toda glória, honra e poder Louvor e adoração Ele me curou Olha minha família, ele transformou Ele fará hoje por você Milagres eu creio Eu creio, eu creio, eu creio Só quem crer vai cantar comigo Milagres meu Deus vai fazer Vai Rony Milagres meu Deus vai fazer Milagres meu Deus vai fazer Milagres meu Deus vai fazer Eu quero ouvir Ele vai fazer Ele vai fazer Meu Deus vai fazer Diga, ele vai Meu Deus vai Meu Deus vai Meu Deus vai fazer Quero ouvir Meu Deus vai Meu Deus vai, meu Deus vai fazer Yeah, yeah, yeah Meu Deus vai fazer Yeah, yeah, yeah Meu Deus vai fazer Yeah, yeah